Amém? Estamos aqui no monte, em Gravatá, eu sempre costumo dizer, monte das bênçãos, né? Quantas e quantas bênçãos nós já recebemos nesse lugar. Então, viemos aqui nessa tarde para orar por mim, orar pela minha família, orar por você, pela sua família, orar pelo presbítero Saulo, que está comigo também aqui, pela sua família. Então, momento de oração, vamos orar. Santo e eterno Deus, grandioso, maravilhoso e único. Nessa hora, Pai amado, Pai querido, tão somente, ó Pai, eu entrego nas tuas mãos agora, ó Pai amado, sim, meu Pai amado, essa tarde no monte, ó Pai, que tu venha, meu Pai amado, nos abençoar, ó Pai. Nós viemos aqui, ó Pai amado, sim, ó Pai, meu Pai amado, para orar, para te pedir, ó Pai. Te peço, Senhor, pela minha pessoa, pela minha família, te peço, Senhor, aleluia pela família, meu Pai amado, aleluia pela pessoa do presbítero Saulo, também, meu Pai amado, sim, meu Pai amado, aleluia pela sua família, pelo nosso ministério, ó Pai amado, te peço, Senhor, nesta hora, por essa pessoa, meu Pai amado, que está assistindo o vídeo agora, meu Pai, que tu venha, meu Pai amado, abençoar a vida dela, ó Pai, que tu venha abençoar a vida dos seus, que tu venha trabalhar conforme a tua vontade, ó Pai, porque eu creio, Senhor, que tu pode fazer assim, ó Pai. Então, em nome de Jesus, assim como o João mesmo disse, venha ser eu que tudo pode, né, o teu pensamento pode ser impedido. Então, em nome de Jesus, ó Pai amado, que tu venha, meu Pai amado, abençoar tudo. Assim, eu já te peço, já te agradeço, em nome de Jesus, amém?